Música Eu estava de plantão no domingo me preparando para vir para o jornal quando me telefonaram e me contaram o que tinha ocorrido imediatamente foi o tempo de arrumar as malas vir aqui para o jornal, completar o equipamento e já fui imediatamente para o aeroporto peguei um voo para Porto Alegre no começo da tarde chegando em Porto Alegre alugamos um carro viajamos mais quatro horas e meia até chegar na cidade de Santa Maria lá cheguei por volta das oito e meia da noite no momento em que estava começando a se realizar o velório coletivo no ginásio municipal da cidade era uma comoção muito grande a cidade inteira estava por ali muitos familiares e mal dava para se ver os caixões no meio da multidão os enterros no cemitério municipal eu cheguei às oito horas da manhã saí de lá às sete horas da noite quando foram enterrados em série ali vários corpos cerca de trinta e quatro corpos nesse mesmo dia à noite teve um ato muito emocionante também cerca de trinta e cinco mil pessoas vestiram de branco e marcharam pelas ruas principais da cidade isso eram dez horas da noite e eles marchavam em silêncio de vez em quando eles aplaudiam só isso esse era o ato alguns carregavam cartazes outros não depois teve o desdobramento para encontrar as culpas o desdobramento policial enfim outras manifestações muita emoção muita dor das famílias uma cobertura muito difícil de fazer mas uma cobertura muito compensadora apesar de muito trabalho é difícil você conseguir traduzir por imagens é uma tragédia tão grande então eu não posso falar especificamente de uma imagem porque uma vai superando a outra o tempo todo muita dor muita emoção e esse é o trabalho e esse é o trabalho